E aí Dá uma olhada aí pra você ver Aqui perto do barracão de jacomim Dá uma olhada aí pra você ver Aqui perto do barracão de jacomim Olha ali Aqui ó Tá passando um rio aqui dentro da casa Aqui na 17 Aqui ó A morro começando a largar Sofá na gelo poema Tudo se manda assim mesmo Tá fácil não Piorar vai ter que buscar socorro longe Vai levar tudo embora aqui A água chegou no meu quintal aqui Já tá invadindo tudo Tá tudo alagado aqui no meu terreiro Já tá chegando na calçada E estourou Duas represas ali na 17 Sul E a água não chegou aqui ainda Tá tudo alagado aqui no meu Aqui ó